Bem, vamos estar desenvolvendo hoje o tema Depressão no Brasil. É um tema que poderá cair nas relações do Enem, por isso que nós vamos estar iniciando. No mundo todo, estamos vivendo um momento crítico. Aqui nos preparamos com a situação da Depressão no Brasil. No mundo todo, estamos vivendo um momento crítico. Aqui nos deparamos com a situação da Depressão no Brasil. No Brasil. A pandemia veio acrescentar mais problemas. No mundo todo, estamos vivendo um momento crítico. Aqui nos deparamos com a situação da Depressão no Brasil. A pandemia veio acrescentar mais problemas. Então, você pode iniciar a problemática. Podemos dizer, continuando o assunto, que o sistema não consegue... Resolver. O sistema não consegue resolver. A cada dia são muitas pessoas... Suas pessoas... Com sérios problemas... Que atingem a mente... Casos e casos que perturbam a paz social... Estamos em colapso. Estamos em colapso. Estamos em colapso. Estamos sugirindo para vocês esses parágrafos. Mas vocês podem enriquecer com mais ideias e conteúdos o parágrafo. Porque quando você passar para o papel, você poderá ter 6 a 7 linhas no parágrafo. Continuamos falando do assunto. Estamos em colapso. Estamos em colapso. Estamos em colapso. Por que nós estamos em colapso? Vamos continuar. Estamos na questão em colapso. A questão em si. Apaixonar? Lo ha... Música 1200 Existem... Números... Visíveis... Os indivíduos que sentem vívula, mas não sabem. Na área médica, precisa de mais atendimento. Procurar o SUS não lhe conduz para que um dia seja. Vai ter aqui e estela. Vai ter aqui e estela. Estamos falando de um assunto que é rico em ideias, sobre a questão da depressão. Eu tenho a minha ideia, você tem a sua. Na sua redação, você pode consertar as minhas ideias para que você coloque exatamente as suas ideias. Quem não tem dinheiro vivo? Quem não tem acesso ao melhor. Quem não tem dinheiro, tem acesso ao melhor. Com isso, a saúde vai sendo esquecida. Com isso, quem não pode, se acomoda. O quadro pode se agravar. O quadro pode se agravar e poderá terminar de modo mais perdido. Não se pode brincar, não se permite brincar com a depressão. Como eu falei, esse tema, para o ENEM, ele poderá exigir mais alguns comentários. Então, vocês podem pesquisar mais alguns comentários, enriquecendo mais a redação. No final, esperamos que você consiga fazer pelo menos 30 linhas para que você consiga ter êxito na sua redação. Aproveitem o nosso vídeo, vejam a nossa redação. Vejam onde erramos. Procure corrigir, procure fazer melhor. Indiquem o nosso canal para os colegas. Curta, se inscreva, compartilhe. Até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Sábado teremos a nossa aula de emoção. Até lá. Tchau. Tchau.